Aqui nós temos uma história de quando Lázaro morreu, ele estava doente, as irmãs mandaram chamar Jesus, mas ele não foi em seguida e ele namorou ainda dois dias onde ele estava, depois com aquela caminhada longa, há aquele tempo não tinha outro jeito de chegar, não ser caminhando, ele chegou então até onde ele estava, lá na aldeia que elas moravam lá, em Betânia, tem duas Betânia, tem aquela Betânia perto de Jerusalém, tem outro que é lá do Jordão, então aquela era mais longe, mas era esse aqui, que ele chegou nessa Betânia, e diz assim, ouvindo pois no vinte, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe encontro, Maria porém ficou assentada em casa, a Maria estava frustrada.